Ai 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 vai pegar, vai pegar Empregou! Empregou! É o Felipe! Olha os bagagem da Pabila! Caixa de pizza! É pra mim? É pra mim? É pra mim essa roja? É? É? Mas é amarelo Viaja! É mentira! É mentira? Olha a chuva! É verdade, gente. Hoje é dia de festa julina na escola, quer dizer, festa julina, porque estamos no mês de julho. E tá uma chuva forte lá fora, então não é mentira que tá chovendo, hein? Ah, mentira! E vocês vão nos acompanhar nessa aventura e vamos colocar a roupinha. Tem o chapéu de pai, tem o vestido da Fabiola aqui, tem também umas roupinhas assim, ó. Vem da roça? Quadriculada? Hã? Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedindo pra vocês darem aquele like, se inscrever no canal. Vamos lá? É na sola da volta, é na palma da mão, é na sola da volta, é na palma da mão. Faz um sorrisão. A caribã de bora, solidão. Eita, quem vai ser o primeiro a se arrumar? Eu! Não posso arrumar os dois ao mesmo tempo. Vamos começar com a Fabiola? Pode ser? Não! Não! Não, não! Olha só, vamos jogar o chapéu lá do negócio, lá. Aí quem tá queimado é que começa. Queimado? É tipo... Como é que é isso? Essa é espuma. É tipo uma batatinha. Batata quente? É. Batata quente, 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 quente. Quente, 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 quente. Vem cá! Vamos fazer isso bem aqui. Olha, como está um dia muito frio, eu vou colocar a roupinha por cima do pijama mesmo, certo? Ah, né? Sério, não vai aparecer, vai ficar quentinho. Só com a Bíblia, talvez tenha que mexer isso daqui. Vou colocar uma roupinha branca por cima. Errado! Vai para combinar. Gente, está em cima da hora, se a gente for demorar. Aqui é que está empiraço. Está empiraço. A roupa está toda amassada. Está amassada mesmo. Vem cá, gente. Acabou de ir, a roça. Homem é super prático, né? Ah, e vai deixar eu fazer um bigode? Não. Não, eles nunca deixam. Não, é sério. Eu não tenho... Na verdade, quando eu era o bebezinho, o Faustininho, que não sabia de nada, deixava. Deixava eu desenhar os bigodes e as barbas. Agora que eles já são maiores, eles não deixam, eles não gostam. E aí a sua música, Faustininho, da apresentação? Cada um tem a apresentação. É a sua fogueira, Yaya. Tudo a fogueira, Yaya. Não é essa? Não. Hummm. Cuidado para não se queimar. A Fabiola eu já vi que é só na bota, né? É, é assim, ó. Vou te mostrar, ó. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bota um sorriso na carimão, embora solidão. Uhul! Rio negros são limões, hein? Ai! Francisco, esqueci da sua calça, cara. Vamos ter que passar para o Faustininho, certo? Eu vou pegar uma calçadinha para ti. Eu não peguei a calça do Faustininho, eu já costurei, ó. Ah, não, tá? Eu coloquei aqui, ó. Umas bandeirinhas. Ahn? Mas o Francisco não fiz ainda. É isso? É porque essa reminada está toda rasgada. Faz conta, hein? Certo? Francisco, daqui a pouco eu pego a tua calça. Vem cá, passa a sua vez agora. Não, mas eu vou ter que tirar essa calça aqui. Olha só, pessoal de casa. Eu vou tirar a roupa também, gente. Ufa! Consegui colocar a roupa do Faustininho. Olha que bonitinho de bota. Ahn? Não vai deixar colocar o bigode. O Francisco também coloquei aqui umas coisas de retalho. Também bonitinho. Botei até uma florzinha, ó. Mas não querem deixar pintar o rosto. Então, vamos passar para a Fabiola agora. Meninos, são liberados. Duas horas depois... Tcharam! Tá pronta, menina. Vamos, estamos atrasados. Partiu a escola. Estamos aqui bem na frente, escolhendo o Faustininho que eu vou fazer detalhes. Tchau! 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 Tô jogando bola, tô jogando bola aqui Nós não compramos o ticket, chegamos já direto para a apresentação do Faustino Tem que ir lá embaixo comprar o ticket, hein? Agora vamos ter a apresentação da Fabiola, hein? Ah, o Faustino já te apresentou Quem é essa roda? É, mãe É pra mim? É pra mim essa roda? É? É, mas tá amarrada, a mamãe amarrou, tá? Pra não cair Deixa aí, tá bem bonito Pode lhe abrir pra mim, lá mear um solitão É, mas tá amarrada, a mamãe amarrou a minha Pode lhe abrir pra mim, lá mear um solitão Seu Diminê É nómava banho E no comparto da excelência Batei na volta de chão É na hora da frente É na hora da vida E no comparto da excelência Batei na volta de chão É na hora da porta É na hora da frente É na hora da frente Batei à frente Com os sentimentos Aima de fora da frente Parabéns, quinto ano, a apresentação. Uma do sexto ano, zero e um, gostamos que se caminhe. Parabéns, você se apresentou muito bem, hein? Estou até de foto. Estou muito orgulhosa. Estou até de foto? Estou até de foto, ó. É na sola da bota, é na palma da mão. Agora vamos ver se você vai ter sorte. Sorte de pegar algo muito legal na pescaria, hein? Nós íamos pescar agora há pouco, mas tinha que comprar o ticket primeiro. Então fui na filha do ticket, fiquei quase meia hora, mas consegui. Eita, ó a minha tá pegando, ó. Vai pegar o peixinho verde, lá vai, lá vai, lá vai. Pegou, pegou. Pegou o peixinho verde. Oi, Príncipe. Eita. Quem é que vai começar? Quem quer começar o Faustino? Ai, Faustino, não está salvando essa hora, hein? Pegou o peixe verde? Não acredito. Aê! Ela é a panela. Fabiola, a tua vez, Fabiola. Isso. Vai pegar, vai pegar. Príncipe, lá atrás, lá atrás, não acredito. Pegou. Ó, já ganhou, gente. Só tem peixe premiado. Todos os peixes são premiados. Que coisa boa, filho. É só pegar. É só pegar. Ai, que variado, menino, está derrubando o peixe. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda o Francisco aí. Ai, 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 ai. Vai pegar, vai pegar. Pegou. 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 Oi, Francisco. Pegou. Pegou. Pegou dele. Vamos abrir? Obrigada. Gente, vamos abrir na mesa, vamos lá. Todos os peixes são premiados. Que coisa boa. Comprou, ganhou. O que será que tem aqui dentro, hein? Vamos abrir agora? Calma, vamos aqui, na mesa. Está cheio de gente aqui. Vem cá. Olha o Faustino primeiro. O que será que tem o Faustino? Abre, abre. Eita. O que é isso? É o nome daquele negócio? É Fijira. É aquele que gira. Abre, abre, abre. Uau, Faustino. Olha isso. Ele é satisfatório. Isso. Vai para o menino, ó. Sua vez, Francisco. Onde está o corpo dele? Força, Francisco. Força. Puxa. Ai, ai, ai. O que é isso? Ué? Ai, ai, ai. O que é que eu estava? Força. Eu pedi o que? Eu pedi a... Foda a água. Mentira. Vai com o meu. Vem com o seu. Ó, Francisco. Que sorte. Olha só. Ele tem água dele. Se você aperta, ó. E as bolinhas caem ali. Então, gostou do seu, Faustino? É. Agora, a vez da Fabio, hein? Vai lá, Fabiola. Na Fabiola. Caram. O que será que a Fabiola ganhou? Na Fabiola. Uh, cabelo. Nossa, eu tive aqui tanta coisa. Hum. Vai colocar no cabelo. Um caderninho. Lápis. Olha só. Quanto. Tá tudo aqui, ó. Uma ratinha aqui do ladinho. Show, gente. Todo mundo feliz. É isso, gente. Estamos indo embora da chuva. Um dia bem chuvoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva. E faça parte da família Papafran, hein? Beijos. E tchau. Uh. 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 Uh.